Khloe Kardashian, nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima quando criança, era uma menina branquela de cabelos louros desgranhados enquanto as irmãs Kourtney, o cristal sem glúten e Kim, o cristal rabudo, parecia dois caramelo e os cabelos se escorridos de franja ainda por cima muitos especulam que por causa da aparência distoante diante das irmãs Khloe não seria filha biológica de Robert Kardashian não somente, Mama Cris já confessou em seu próprio livro que pulou a cerca durante o casamento com o patriarca das Kardashians e é neste vídeo que vamos investigar quem é o verdadeiro pai de Khloe Kardashian Olá, Andros e Valentinas, muito prazer, eu sou Breno Moreiru você me encontra no Twitter, no TikTok e no Instagram como também, arroba Breno Moreiru e essa é a cesta de Pandora cada família tem seus segredos e suas fofocas internas mas, quando a sua família é famosa é muito mais difícil guardar um segredo ainda mais quando se trata da família Kardashian levando em consideração as características físicas podemos dizer que Khloe não seria filha de Robert Kardashian? mesmo depois de muitos anos e muitas mudanças essa pergunta ainda ecoa na cabeça das pessoas tanto é que, hoje, aos 37 anos de idade a Khloe ainda dá declarações sobre esse assunto confira no trecho a seguir Khloe Kardashian, nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima é a terceira filha de Kris Jenner depois dela temos o irmão Rob e as irmãs Kendall e Kylie Jenner desde pequena, Khloe se destacou por causa da aparência diferente de suas irmãs como já foi dito, Kris Jenner confessou em seu livro que teria sido infiel ou acerca no casamento com o patriarca das Kardashians o motivo seria por causa de uma crise de meia-idade antecipada e essa pulada de cerca teria sido com o jogador de futebol Todd Wotterman mas, segundo ela, essa pulada de cerca não ocorreu no período em que Khloe teria sido concebida e sobre essa pulada de cerca, ela não só se arrepende como se sente culpada pelo fim do relacionamento enquanto que as declarações das ex-mulheres de Robert Kardashian não são das melhores em relação a Kris Jenner o que preocupa é uma afirmação de uma amiga da família Johnny Midgall segundo ela, Robert sabia que Khloe não era sua filha biológica e sobre isso ele simplesmente não ligava porque ele não fazia distinção pelo amor que sentia por Khloe e seus outros filhos e é por isso que ele não se importava em fazer um teste de DNA mas, se Rob não é o pai, então quem seria? vamos aos suspeitos suspeito número 1 O.J. Simpson O.J. Simpson era um famoso ex-jogador de futebol americano que também foi acusado de matar a ex-esposa Nicole Brown que era muito amiga de Mama Kris e também Ron Goldman que estava envolvido com Nicole inclusive quem fazia parte do time de defesa de O.J. Simpson era Robert Kardashian porque O.J. era não só amigo da família como padrinho da Kika você sabia? e você deve estar se perguntando por que O.J. Simpson seria o pai de Khloe Kardashian? muitas pessoas acreditam que O.J. poderia ser o pai de Khloe por causa da semelhança física entre eles e pela proximidade com a família tem gente que inclusive tenta forçar essa história de que o O.J. seria pai da Khloe com o seguinte argumento já que a Khloe tem uma filha negra e o O.J. é negro logo ele seria o pai da Khloe ô bicha acorda né? tentou forçar sem lubrificante olha o pai da menina vê se é por causa do avô que a menina seria dessa cor de onde que esse povo tira que a menina ia ser dessa cor por causa do avô e não por causa do próprio pai dela nesse caso a Khloe ainda se importou de responder o comentário dizendo o seguinte a filha dela é negra o que prova que o O.J. Simpson é o pai da Khloe o pai dela é negro né minha filha por isso ela é negra também e não bastava a Khloe se pronunciar sobre esse caso o próprio O.J. fez uma rara aparição no Twitter postando um vídeo falando sobre ser ou não o pai de Khloe com o filho do Trish Bob Kardashian ele é como um irmão para mim ele é um ótimo cara ele conhece e casou o Chris e eles realmente tinham um tempo terrível juntos quando eles estavam juntos infelizmente isso acabou mas nunca e eu quero estressar nunca em qualquer forma eu nunca tive algum interesse em Chris românticamente ou sexuais e eu nunca tive nenhuma indicação que ela tinha algum interesse em mim depois desse depoimento do O.J. eu acho que a gente já pode descartar ele dessa lista né mas temos um segundo suspeito Alex Rodan ex-cabeleireiro e amigo de Christian a relação que o Alex tem com a Chris Jenner não é só porque ele cuidava do bebelinho dela não ele também é um frequentador de longa data da residência das Kardashian dá pra dizer que ele é amigo da família porque apareceu em um TBT de Kourtney o cristal sem bluten em que ela fala sobre a sua mamãe sexy e o seu garçom favorito Alex Rodan e já que estamos falando de Instagram aparecem na foto de perfil dele ele e Kris Jenner embora esse seja um perfil muito simples temos aqui muitos detalhes são apenas três posts no primeiro post temos o recebido de Mama Kris e Krisy Tiger esse recebidos é de uma empreitada que elas têm juntas já no segundo post Alex se encontra na fachada do salão e ao adentrar no recinto ele mostra um tanto de produto da Kylie dizendo que ele é um revendedor autorizado e se a gente checar os comentários a gente pode ler as seguintes mensagens as vantagens de ser o pai real de Klobe não passe a vida sem se conectar com sua filha real o irmão Rob também se parece com ele além de muitos outros comentários nesse mesmo sentido o que leva muitas pessoas a acreditarem que Alex seria o verdadeiro pai da Khloe menina é porque eles se parecem demais principalmente quando ele era mais jovem se a gente pegar uma foto dele e comparar com a da Coco bicha o neurônio responsável pela teoria da conspiração dá para teçar ele com essa comparação o mais engraçado é que ele não só apareceu no Instagram de Kourtney ele também apareceu no Instagram de nossa pobre menina rica cristal beiçudo Kylie Jenner em que ela faz uma piadoca que deixa a gente fervilhando aqui na foto postada por nossa pobre menina rica cristal beiçudo Kylie Jenner temos Alex Rodham ao fundo abraçando nosso cristal canceriano e a legenda é a primeira foto oficial da minha irmã e o verdadeiro pai dela tal pai, tal filha ô Kylie explica essa piadoca para a gente né eu sei que essa mentira é engraçada mas para a gente que é fanfiqueiro bicha você acha que a gente não fica pensando nisso não? enquanto não apareceu ninguém para falar que o Alex é o verdadeiro pai de nosso cristal canceriano vamos ao terceiro suspeito Lionel Rich sim o cantor mulher ao falar desse suspeito a pergunta que me vem à cabeça é será que a Mama Cris teve um all night long com o Lionel Rich? não se sabe exatamente se o Lionel Rich e a Mama Cris tiveram um rolo aproximadamente durante o tempo em que Coco teria sido concebida eu confesso que a hipótese desse suspeito me surpreendeu viu Mama Cris o fator mais importante para reforçar essa teoria seria por causa da semelhança entre Sofia Rich a filha do Lionel Rich e Khloe Kardashian se a gente comparar as duas realmente tem umas características aqui que reforçam essa teoria por exemplo o formato do rosto o nariz a boca a pele claro que eu estou assim ó de ouvidos abertos para saber o que você acha dessa comparação entre as duas o mais bizarro é que a Sofia teve uma época que andava colada com a Kylie e namorou o Scott desse aqui que é o cunhado da Khloe pai dos filhos e ex-marido de Kourtney Kardashian dentre os possíveis pais apresentados O.J. Simpson Alex Rodan e Lionel Rich quem você acha que seria o verdadeiro pai de Kourt o mais interessante é que mesmo com o passar dos anos essa teoria não perde a força deixa numa rápida pesquisa num site de buscas Google o próprio obtemos vários resultados em fóruns de discussão com dezenas de comentários especulando sobre a paternidade de Khloe Kardashian é claro que as Kardashians monetizadoras para não dizer mercenários que são já aproveitaram dessa pauta para tratar no reality delas Mama Kris inclusive teve atitudes tóxicas forçando Khloe a fazer um teste de DNA querendo que Khloe confirme essa história quando na verdade era sobre Kris Jenner tirar a limpo essa história e é por isso que ela pediu a Khloe para realizar o teste por várias vezes Khloe foi emboscada para fazer um teste foi perseguida várias vezes e teve até chantagem emocional com direito a cartinha emocionante e no final Coco não deitou para Mama Kris e ainda teve um abre aspas eu sou o Modon no final das contas não mais uma Kardashian lembrando que na época ela estava casada com Lamar Odom que inclusive deveria ter um vídeo aqui no canal depois de muita insistência ela finalmente se submete ao teste que era ao que tudo indica uma publi porque falar o nome da marca assim um monte o interessante é que esse resultado acusa que Khloe carrega uma porcentagem de DNA armeno maior que suas irmãs diante desse resultado a dúvida que permanece não é sobre a paternidade e sim sobre a aparência de Khloe Kardashian afinal ela só poderia ter herdado esses genes por parte do pai Robert já que o DNA de Kris não tem nenhuma relação com a Armênia sobre a aparência eu agora gostaria de compartilhar com você uma nóia da minha própria cabeça sobre as batalhas que nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima enfrenta durante sua vida em sua vida adulta nosso cristal canceriano lidou com muito hate boa parte dos espectadores do reality das Kardashian Khloe acabou sendo conhecida como a irmã feia ou a irmã gorda após a estreia do programa em 2007 em 2012 Khloe passa por uma mudança muito grande ela perde uma quantidade significativa de peso no ano de 2012 em 2015 ela também passa por outra transformação afinal nesse ano ela começa a apresentar o seu próprio programa Revenge Body em que ela traz convidados que se submetem não só a uma dieta mas também uma rotina de exercícios igualmente rigorosa para tentar contornar os traumas que desenvolveram por conta de seu peso corporal afinal a tradução do programa é o corpo da vingança o mais revoltante é que a Khloe já ouviu que deveria perder uns quilinhos do próprio padrasto Caitlyn Jenner é importante destacar que Khloe foi saco de pancada da crítica do público por 15 anos e chega uma hora que ninguém dá conta né um episódio que parte o meu coração é da época que Khloe era casada com Lamar Odom jogador de basquete e bem problemático isso porque durante um momento de arremesso livre do Lamar na quadra pessoas da arquibancava gritavam irmã feia se referindo a Coco o mais interessante é que a avó de Khloe Helen Kardashian apresenta traços muito diferentes dos tipicamente armenos como seu filho Robert Kardashian carrega ela tem uns parentes que vem da Rússia até porque a Armênia não é só próxima da Rússia como também fazia parte da União Soviética e mais o fato de Kika e Kourtney serem muito parecidas às vezes até confundidas pesam bastante quando se compara elas com a Khloe sem se contar que a Mamã Cris tem uma família muito da misturada porque ela tem ascendência inglesa irlandesa holandesa alemã e escocesa isso significa o que? que o DNA das Kardashian tem uma mistura boa ali de Armênia e Europa Ocidental e depois desse lacre de geografia e biologia eu te pergunto com qual destes homens você acha que Khloe se parece mais? e mais você acha que essa discussão sobre a aparência da Khloe contribuiu com os problemas de imagem que ela apresenta hoje? é o que eu quero que você me responda um beijo muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo neném tchau